Olá a todos, é um prazer estar aqui no Sexto Anam Parque, reunindo essa mesa de debates, de pesquisa, com pesquisadores que eu troco pensamentos e objetos de pesquisa e debate, investigações há muito tempo, e outros mais recentemente. A nossa dinâmica vai ser assim, primeiro eu vou apresentar a proposta da mesa, e depois os autores que estão na mesa vão apresentar os seus trabalhos em aproximadamente 10 minutos, para que a gente tenha uma dinâmica de debate ao final, porque eu acho que é essa parte mais gostosa do encontro, quando a gente consegue conversar e botar as ideias em confronto. Bom, o nome dessa mesa é Interpretações e Intervenções em Áreas de Vulnerabilidade Social, e a ideia da mesa foi colocar em confronto teoria e prática, justamente num momento de intensa urbanização do país, na década entre 60 e 80, que foi um momento de grande concentração urbana, concentração urbana metropolitana, com grandes contingentes de vulnerabilidade social, urbana e social. E nesse sentido, a nossa proposta foi reunir um conjunto de trabalhos para que a gente pudesse ver como ao mesmo tempo se formou, ou se é que havia uma correspondência, entre a formação de um campo teórico, que é nesse momento que surgem as interpretações sobre a marginalidade urbana, sobre as favelas, os estudos mais antropológicos ligados às favelas, os assentamentos precários, e ao mesmo tempo um conjunto de experiências, experiências como prévias, cooperativas, que no Uruguai, que o Zé Baravelli vai falar, ou a experiência do prévio, a experiência do Turner, que o Sérgio vai falar, a experiência mais recente da Comuna 13. Então, o que a gente propôs é exatamente confrontar a teoria e prática, entender como é que essas duas coisas estão se articulando, quer dizer, se esse campo teórico está informando a prática, se a prática está informando o campo teórico, como é que é essa relação entre teoria e prática, nesse momento de conformação, de um pensamento e de uma ação sobre essas áreas de vulnerabilidade social que estão se formando. Então, tanto o recorte está nesse, o problema da mesa está nesse campo. E aí a gente vai ter, então, os trabalhos, as transformações sociais e urbanas em assentamentos precários de Medellín, Colômbia, do Medo à Esperança, o caso da Comuna 13, do Bruno Fontes e da Cristina de Campos, dois trabalhos que saem do programa de pós-graduação lá da Universidade de São Judas, a dissertação de mestrado do Bruno e a professora Cristina, que é professora do nosso programa. Eu não me apresentei, eu sou Ana Paula Cury, eu sou professora do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da São Judas e também é professora atualmente da Universidade Mackenzie. Bom, o segundo trabalho é desenvolvimento urbano e vulnerabilidade social, o caso da zona portuária do Rio de Janeiro, da Laura, que vai trabalhar também numa perspectiva mais contemporânea, o espaço em urbano, o espaço urbano em espaço e debates, da Thais, que é minha orientada e meu, né, fizemos em coautoria esse trabalho, que vai também discutir mais do ponto de vista teórico, qual a atualidade do cooperativismo de moradia uruguaio para a interpretação e intervenção em áreas de vulnerabilidade social, um trabalho do Zé Eduardo Baravelli, tecnologia e transformação, pré-fabricação de bairros populares e assistência técnica à autoconstrução do Sérgio Ekman. Desculpa, o Baravelli é professor da FAO USP, Sérgio Ekman da FAO da UFBA, e vulnerabilidade socioespacial e saúde mental, subsídios para intervenções urbanas, do professor Luiz Augusto Maia Costa e Adriana Teixeira Bahia, os dois, então, da PUC de Campinas, todos ligados a programas de pós-graduação, e a ideia também foi dar uma abrangência mais ampla, espacialmente distribuída, institucionalmente distribuída para esse debate. Tá bom, espero... Qualquer coisa vocês podem complementar, autores fiquem à vontade, audiências também fiquem à vontade, se eu esqueci alguma coisa no meio do caminho, tá? Bom, então, eu e a Cris somos as proponentes e coordenadoras dessa mesa, pensamos essa mesa juntos, dentro de um diálogo que começamos lá no nosso programa, que está inserido numa área de vulnerabilidade social também, é boca da Zona Leste da cidade de São Paulo, tá? Então, essa é a perspectiva também da contribuição dos autores e da plateia, pensarmos nessa contribuição que estamos começando a estruturar de modo mais permanente no nosso programa, através agora do recém-criado doutorado, principalmente em gestão local. Então, a contribuição de vocês é muito bem-vinda. Cris, você quer acrescentar alguma coisa? Acho que não, Ana, você já apresentou a mesa, acho que podemos passar para as apresentações, só quero agradecer a presença de todos, foi uma organização difícil ano passado, mas, enfim, estamos aqui, temos que celebrar bastante, então vamos começar aí as apresentações. Muito obrigada, pessoal. Ok, então, começamos com o trabalho do Bruno Almeida, as transformações sociais e urbanas em assentamentos precários de Medellín, Colômbia, do Medo Esperança, o caso da Comuna 13, Bruno fez a dissertação lá no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da São Judas, orientado pela professora Cristina Campos. Eu vou pôr aqui tua apresentação, Bruno, compartilhar. Vou pôr compartilhar a tela mesmo, que é mais fácil para mim, tá? Agora aqui. Pronto, Bruno, a palavra está com você. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nessa mesa, junto de tanta gente boa. Fico muito feliz em estar apresentando esse trabalho. Esse trabalho é... em decorrência do meu estudo de mestrado na Saúde do Estadeu, da qual a Cristina de Campos é a minha orientadora, e a Ana Paula participou também da minha banca de mestrado. Então, a satisfação é estudar Medellín e essas transformações que estão ocorrendo nesse urbanismo contemporâneo, como a Ana falou. Medellín é a segunda cidade da Colômbia, é uma cidade industrial, e como todas as cidades da América Latina, a maioria das cidades da América Latina, ela sofreu um período de grande violência e de um deslocamento do campo muito grande, trazendo vários transtornos para a cidade. Então, a partir do ano de 2000, foi, junto com a Universidade de Antioquia e a Empresa de Desenvolvimento Urbano e diversos pensadores, foi proposto um projeto urbano integral, do qual esse projeto urbano ia ser aplicado em áreas de grande vulnerabilidade social dentro de Medellín. Pode passar, professora. Tendo como base o urbanismo social. Como eu já tinha falado, a Colômbia passou por um problema muito grande na questão da violência, que isso decorreu no campo, fazendo um deslocamento muito grande, tornando a Colômbia o segundo país no mundo. O maior deslocamento de pessoas, e isso causou um inchaço populacional dentro da cidade de Medellín, trazendo diversos problemas. A Comuna 13 é um objeto de estudo. Essa comuna tinha uma localização estratégica dentro da cidade de Medellín, e por ela estar nas arestas da cidade, ela facilitava a tramitação, tanto de armas, de drogas, e da presença de diversas organizações criminosas e o narcotráfico e o próprio Pabllo Escobar. Pode passar, professora. Então, entre os anos de 2004 e 2011, foi instalado esse programa, de acordo com o primeiro programa do POE, foi aplicado na região nordeste de Medellín, na Comuna 1 e 2, do qual faz parte a minha dissertação do mestrado. E esse POE foi baseado em sete ideias, que foram divididas zonas em ação, a cidade foi toda dividida em comunas, para facilitar o trabalho e os projetos. Os projetos holísticos direcionados também, não só à área da arquitetura, mas à área de psicologia e outras áreas. Projeto de conexão de bairros, que até então os bairros das comunas de Medellín eram muito separadas e segregadas. Uma das outras, então, dentro desse POE, foi proposto uma conexão de todos esses bairros, trazendo a dignidade social também, uma cidade transparente com a aplicação dos recursos públicos, na pele do bairro, que é uma das ideias mais interessantes, que é se pôr no lugar das pessoas que moram no bairro e de entender quais são as maiores dificuldades que essas pessoas passam, e nos processos dos projetos, que foi bastante importante, do qual a própria comunidade participou, trazendo ideias e trazendo suas necessidades para esse projeto. Pode passar, professor. Aqui tem uma foto, só um instante, antes da intervenção da comuna e pós. Então, como eu falei, o BUI da Comuna 13, ele foi aplicado mediante ao sucesso do BUI 1, que foi na Comuna Nordeste de Medellín, foi do qual eu estudei, que foi... teve uma... foi grande... foi proposto projetos de mobilidade urbana e requalificação das ruas, trazendo uma nova vivência, um novo senso de habitabilidade para essa região. E foi um sucesso a partir desse projeto, que foi instalado em 2001, foi sendo aplicado em outras comunas... Pode passar, professor. Então, um instrumento operacional que é mediante projetos urbanos de escala intermediária retrata o processo holístico para desenvolver a concepção, o projeto de execução de obras de infraestrutura, articulado com diferentes programas sociais e governamentais. Uma das coisas mais interessantes desse projeto urbano é que ele não só fica fixado no urbanismo, ele trabalha com diversas ações que complementam esse BUI, complementam essas ações do urbanismo. Por exemplo, a Algrafitur, que foi aplicada junto com a comunidade, trazendo a dignidade, trazendo que esses jovens saíssem do mundo das drogas e conhecessem a arte. E, através da escravitur, a comuna se tornou um dos maiores pontos turísticos de Medellín, mudando a realidade daqueles jovens que viviam ali. E, nessa foto ao lado, é uma horta urbana que pertencia a um antigo lixão, também na comunidade do Socorro, na Comuna 13, e ela foi transformada, e ele serve como jardim da psicologia. As pessoas que têm uma vulnerabilidade social maior têm uma assessoria social de diversos profissionais de saúde. Pode passar, professora. Então, uma das premissas do projeto da Comuna 13, que foi escolhida pela própria comunidade, foi a questão da mobilidade urbana, que era bastante difícil. Ele ia em uma cidade de morros, de sobe e desce de morro, e que prejudicava bastante a mobilidade dessas pessoas que viviam nessa comuna. Então, o projeto escolhido para essa comuna foi a escada, é um projeto de mobilidade com escada rolante, que ela percorre todo o morro, facilitando a mobilidade dessas pessoas que sobem e descem, e quebrando esse muro imaginário que até então existia entre a comuna e o centro de Medellín. O projeto urbano foi aplicado o Metro Cabo, também do Novo Ocidente, ligado ao metrô, que é um sistema integrado, o Parque Ambiental Juan de 1923 e outros parques também. Pode passar, professora. Então, um dos projetos que acredito eu que teve um peso maior de estar comuna foi a Biblioteca Presbítero José Luiz Arroiave, que é a Biblioteca São Juan, conhecida como São Juan. Essa biblioteca até então funcionava um prédio feminino, e esse presídio se configurava como um dos presídios que tinha o maior índice de tratado humano. Era um presídio bastante violento e totalmente abandonado. Então, esse presídio foi requalificado, ele funciona como biblioteca, como restaurante, com refeições gratuitas à comunidade, um centro comunitário do qual eles reúnem a comunidade para discutir o projeto que ainda continua em andamento, uma escola, uma assistência jurídica para as pessoas que não têm acesso à justiça, um centro de computação que trata e qualifica os jovens dessa região, disponibilizando vários cursos técnicos, e nos colégios de qualidade de São Javier e das dependências. Então, esse projeto, ele teve uma mudança muito grande dentro da Comuna 13. A taxa de violência da Comuna 13 nos anos 2003 era de 77% de mil habitantes. Hoje, nos anos 2000, ela se configura em 23%, de acordo com a ONU. Medellín passa por esse processo de transformação dentro da América Latina, trazendo diversas ideias que a gente pode trazer também para o Brasil, porque é um contexto bastante parecido, um contexto cultural que é bastante similar com o nosso. E essas intervenções renderam prêmios à Medellín Internacionais. E é um projeto que ainda continua em andamento, que ainda continua em laboratório, eu pretendo continuar estudando agora no meu doutorado, essa questão do território de Medellín. E é um projeto que está dando certo, e um projeto que a gente vê as mudanças de transformação social dentro da própria Comuna, trazendo dignidade e uma nova opagem a essa população. Então, gente, é só isso. Muito obrigado. 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 Obrigado, Bruno. Pelo respeito ao tempo e pela apresentação. Nós vamos passar a nossa segunda apresentação. A Laura de Bona, o Urbano em Espaço e Debates, desculpa, Desenvolvimento Urbano e Vulnerabilidade Social. Deixa eu maximizar aqui. Desenvolvimento Urbano e Vulnerabilidade Social, caso da Zona Portuária do Rio de Janeiro. Laura, eu acho que você poderia se apresentar também, e apresentar o trabalho. Então, você ganha dois minutinhos aí para se apresentar o contexto da... onde você está e o seu... a sua filiação institucional. Pode ser? Claro. Bom dia a todos. É um prazer fazer parte dessa mesa. Meu nome é Laura de Bona, vai aparecer aí... Opa, desculpa, balancei a mesa. Vai aparecer aí o mapinha para me localizar. Atualmente, eu sou doutoranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas. O trabalho que eu vou trazer para vocês é relacionado ao mestrado que eu desenvolvi entre 2017 e 2018. No trabalho, no mestrado, eu explorei a questão da patrimonialização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, que é o processo de ressignificação simbólica para legitimar o discurso das transformações urbanas que aconteceram nesse lugar. E para fazer um diálogo aqui com a mesa, até está sendo superlegal seguir o Bruno, porque eu acho que a gente vai conseguir conversar bastante no debate, eu trouxe um trecho, uma das abordagens possíveis desse trabalho que eu desenvolvi no mestrado. Então, eu sou... Aqui o mapinha. Eu vou apresentar o trabalho de desenvolvimento urbano e vulnerabilidade social, o caso da Zona Portuária do Rio de Janeiro. Eu vou olhar a hora para não perder. Você volta lá, só para eu poder enunciar. Então, assim, eu faço parte do Laboratório de Desenhos e Estratégias Urbano-Regionais, que é do professor Manuel Lemes e da professora Vera Luz, vinculado ao programa. E é o programa de pós-graduação e eu tenho o Bolsa Capes, então foi dito, está registrado, então é isso. Vamos lá. Super importante frisar o financiamento da pesquisa. Pois é. É lei agora, né? A gente tem que falar. Então, está falado. Está escrito também no final, está bom, pessoal? Jóia. Pode seguir, por favor. Então, eu só... Deixa eu tirar a janelinha aqui do cantinho que ficou em cima do texto para eu poder orientar vocês. Eu fiz aqui um roteirinho, né? Como a gente tem uma apresentação muito sintética para poder trazer várias questões, no meu caso, a gente está querendo discutir 100 anos de história. Só para trazer para vocês, como que a gente pode pensar no Rio de Janeiro, né? Relacionar isso com as intervenções em áreas de vulnerabilidade na América Latina, né? Como a gente pensou na estruturação dessa sessão livre. Como que um estudo de caso, né? Pode contribuir para a gente pensar... O contexto foi escrito errado, desculpem pelo erro de digitação, pelo contexto mais amplo, né? Então, assim, no nosso grupo de pesquisa, a gente sempre trabalha muito com a geografia de Milton Santos, e ele nos traz essa relação, né? Como entender a totalidade a partir de particular, né? Então, e esse particular que a gente vai explorar nesse trabalho, ele não é qualquer um, digamos assim, né? A Zona Portuária do Rio de Janeiro, ela é ocupada desde 1573, o primeiro dia de evento aqui, primeiro de março, foi, inclusive, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, da qual a Zona Portuária tem tudo a ver, não é exatamente na fundação da cidade, mas é nas suas primeiras décadas, a Zona Portuária fez parte da capital da colônia do Brasil, colônia de Portugal, império do Brasil, república, e foi a sede do governo federal até 1960, quando, em Brasília, né? Esse lugar que estamos, teoricamente, ocupando virtualmente, né? Com esse evento aqui, do Enam Parque em Brasília, comemorando, inclusive, o aniversário dessa sede, né? Então, assim, tantas coisas convergem nesse trabalho, nesse momento do espaço-tempo, né? E essa região da Zona Portuária, além de ter sido parte da história do Brasil e, por consequência, da história desde o período da colônia desse continente, que é a América Latina, então, assim, naturalmente, pensar numa zona que fez parte de todo esse processo tão intimamente ligada a ela, né? Especialmente, assim, por ter sido a zona que tinha a questão do porto, então, todas essas relações de exportação, a fase do ouro foi um período muito importante para a região, então, assim, sim, a Zona Portuária pode, sim, se relacionar com a América Latina, tem tudo a ver, e, justamente por isso, ela tem uma formação social muito peculiar. No caso do período colonial, ela abrigava também, entre outras coisas, o mercado de escravos e todo esse complexo comercial vinculado à atividade da escravidão, né? A atividade comercial da escravidão. Ela também abrigava muitos imigrantes, ela abrigava os trabalhadores vinculados à estiva, porque é uma região portuária, afinal, né? Então, assim, ela sempre teve uma formação social muito peculiar, e ela tem também elementos muito interessantes de pontuar hoje, em 2021, né? Em pandemia, porque ela teve muitos movimentos de resistência popular que entraram para a nossa história e para o nosso imaginário brasileiro, né? Destacando, especificamente, as revoltas da vacina que aconteceram em 1904 e depois a revolta da chibata, né? Lembrando que a revolta da vacina também tem muito a ver com esse trabalho, porque a região era ocupada por áreas muito vulneráveis, no sentido, assim, né? Tipo, elas tinham muitos cortiços, habitações precárias, né? Era virada do século, era uma área de habitação de trabalhadores, então, assim, ela tinha uma característica muito... eu não consigo achar uma palavra que não seja carregada de preconceito aqui, então, assim, era uma área de habitação muito precária, né? Então, tinha todas essas estratégias de vacinação por conta das questões higiênicas da região, né? Então, é muito legal voltar para lá hoje em pandemia, né? Então, você pode passar para mim, por favor? No próximo slide, eu fiz uma tentativa que eu não sei se vai... Está funcionando. Se vocês verem no canto, está mudando as datas. Eu fiz um GIF com a evolução do perímetro, né? É um site que chama Imagine Rio, sei lá, não sei como é que falaria isso em inglês, mas em português ia ficar mais ou menos assim, né? A ideia era apresentar mais ou menos a evolução desses últimos 250 anos dessa região, né? Então, assim, para quem não viu no começo o que estava mudando, é que passou muito tempo sem mudar mesmo, né? E aí, assim, na virada do século a gente já tinha o avanço dessa linha de costa, né? Para daí ter essa reconfiguração da orla para modernizar as regiões do Porto que foram propostas pelo Pereira Passos, que é um dos elementos que eu vou trazer aqui. Então, só para mostrar, né? Que a gente está falando de um território muito particular que tem uma duração muito mais longa do que a gente talvez esteja ocupado, talvez, né, acostumado a pensar em alguns lugares do Brasil, né? Por exemplo, Brasília tem 60 anos, né? Isso aqui tem muito mais, então, eu achei interessante essa forma de mostrar como isso foi acontecendo nesses últimos 250 anos. Pode passar, eu estou cuidando do tempo aqui. Então, é muito, muito sinteticamente, acho que a reforma de Pereira Passos, pelo menos para os alunos de arquitetura, e visto que a gente está num evento nacional de arquitetura e urbanismo, acho que eu talvez não precise reforçar tanto algumas questões, Pereira Passos foi uma reforma, na verdade, o plano Pereira Passos, ou a reforma Passos, foi um plano de intervenção urbanística proposto pelo prefeito da época. Eu acho que ele era prefeito, mas podia ser que fosse governador por causa das diferentes instâncias políticas que a gente tinha no começo da República, porque era o Distrito Federal, né? Então, eu acho que talvez tivesse algum nome diferente, mas isso independe. Ele fez uma proposta de alteração radical nessa região central do Rio de Janeiro, que, de novo, já tinha quase quatro séculos de ocupação na época, né? A gente está indo para cinco, e ele tinha essa configuração na imagem de baixo, ela foi tirada do livro do Maurício de Abreu, que eu recomendo para quem estuda Rio de Janeiro. Dá para ver a mancha cinza? Eu estou apontando a tela como se vocês estivessem vendo, desculpa, tá? Mas, assim, talvez o mouse... Dá para ver meu mouse? Não, né? Não, é só o meu, aqui. É aqui, né? Isso, ótimo. É, porque tem essa linha cinza, que foi, na verdade, o bota abaixo para abrir a Avenida Rio Branco, que é a imagem que está aparecendo aqui do lado. Atualmente, ela chama Rio Branco. Na época, ela chamava Avenida Central. É a avenida que tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é a avenida que tem a Biblioteca Nacional. Ela tem vários prédios públicos, né? E aí, assim, e ela desemboca na região portuária, que também foi densamente aterrada para modernizar as atividades do porto. É muito interessante destacar, assim, foram removidos diversas casas e diversas habitações coletivas nessa região, né? Então, assim, abrir uma avenida nessa época num bairro colonial significava despejar muita gente. Então, assim, isso é uma coisa muito simbólica dessa atividade, né? Ele foi associado ao Hausmann, Osmann Hausmann, daí vai de cada um, da proposta em Paris, porque lá também foram feitas muitas intervenções drásticas, assim, para abrir avenidas e tal, né? E aí, assim, o impacto social disso é tremendo, né? Porque você está tirando habitações de pessoas trabalhadoras, de pessoas humildes, para deslocá-las para onde? Provavelmente para os morros próximos, né? Então, assim, boa parte das favelas e das ocupações irregulares que a gente tem nessa região da zona portuária, pelas quais elas são muito famosas, remetem a esse tempo, né? E aí eu só queria pontuar, porque eu estou estendendo um pouco o tempo, eu falei que dava para ser criativo, é interessante de notar, então, que eles tiveram remoções, né? Para fazer essa modernização e eles fizeram essa modernização com edifícios icônicos, digamos assim, né? Com grandes intervenções arquitetônicas em edifícios públicos para marcar essas intervenções. Pode passar, professora. Eu não sei se já foi. Está um pouquinho lento. Bom, eu vou falando. Aqui no meu já foi. Ah, pronto. Aqui atualizou. Não, aqui atualizou agora. Bom, então tá. Então, aí, cem anos para frente, né? Então, a gente estava falando de uma intervenção de Pereira Passos que foi entre 1903 e 1906. Em 2009, né? Cem anos depois, a gente vai ter um outro esforço para tentar requalificar essa região, dizem. Foi o projeto Porto Maravilha que foi vinculado a uma operação urbana consorciada, que é um instrumento promovido pelo Estatuto da Cidade em 2001, então a gente está falando de 2009, que visava recuperar ou requalificar ou intervir ou investir dinheiros, né? Provavelmente públicos, mas eles diziam que era uma parceria público-privada. Fica aí para o debate, né? Nessa área aqui que tem essa linha azul na imagem do canto esquerdo, que é o limite da operação urbana consorciada, né? Que é exatamente aquela parte que o Pereira Passos aterrou, né? Então, assim, vários elementos. Como o nosso trabalho na época estava, tinha muito vinculado a ideia do patrimônio, né? Então, assim, a gente está falando de uma região de cinco séculos de ocupação que foram, né, transformadas de novo e de novo e de novo, sempre com um discurso quase higienista, mas muito discretamente, né? No sentido, assim, de recuperar a zona portuária para trazê-la de volta para a cidade, né? Modernizar. Oi? O tempo, né? Você tem, é, você tem dois minutinhos para concluir. Dois minutos é o suficiente. Então, assim, eu só queria realmente trazer que nesses cem anos, né? A gente teve a repetição da história. A gente teve, de novo, desocupações para ter grandes obras. A gente também teve prédios icônicos. Eu coloquei ali no canto a imagem dos Jogos Olímpicos de 2016, que foram os Paralímpicos. Não, desculpa, 2016 foram os originais. Então, você tem o Museu da Manhã, você tem o mar, você tem, de novo, grandes edifícios públicos para marcar essas intervenções, né? Com o objetivo de modernizar a região, mas com um custo social muito grande, embora sempre perpasse no discurso público que eles estão fazendo isso para melhorar a saúde das pessoas, a salubridade, garantir programas sociais de apoio e tal. E aí, no próximo slide, só tem uma menção que, né, como a história se repete, é interessante de acompanhar daqui para frente, eu não consegui me aprofundar, mas agora, em 2021, lançaram um novo programa que se chama Reviver Centro. Eles estão fazendo uns questionários, né, e estão querendo incentivar a ocupação do centro, que vai para além da zona portuária, ele inclui a região da Lapa e a região de outros bairros ali próximos, que são tradicionais, para trazer a mesma questão. Por que a gente não mora no centro e tal? No caso do Rio de Janeiro, era porque a lei não permitia, né? Você tinha ali ocupações irregulares. Então, assim, tem várias questões que estão por trás disso, mas mais um esforço está sendo feito para modernizar essa região, com um discurso social que a gente vai ter que acompanhar para ver se dessa vez vai, né? Então, era só isso que eu queria agradecer pela oportunidade. Eu coloquei as referências no último slide. Obrigado, Laura. Muito obrigada pela sua apresentação. Ah, desculpa, só para salientar, então. A ideia é a gente fazer esses projetos pensando em quem mora lá, de fato, né? E não nessas intervenções internacionais cosmopolitas que visam, né? Tipo, atender demandas de pessoas que não estão lá, entendeu? Então, assim, essa é um pouco a mensagem que a gente queria passar. Desculpa, esqueci das conclusões. Deixa eu... tá ótimo, superobrigado, Laura, pela tua apresentação. Muito interessante. gente, a gente vai ter oportunidade de trocar ideias aí ao final no nosso período de debate. O terceiro trabalho, então, Urbano em Espaço e Debates, da Thais Gola. Thais está aqui, né? Thais, você que vai apresentar. Ah, eu que vou apresentar? Compartilhar a tela? Não, não. Só a fala, tá bom? Porque está tudo fechado. Isso. Então, a Thais também fez a dissertação de mestrado, assim como o Bruno, na mesma época, né? Lá no nosso programa da São Judas. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou a Thais. Eu fiz, como a Ana Paula disse, eu fiz o mestrado na Universidade de São Judas, na MOCA. Também sou bolsista CAPES, fui bolsista CAPES, né? A Ana Paula foi a minha orientanda. E o nosso trabalho de pesquisa da dissertação é Urbano em Espaço e Debates. Espaço e Debates foi uma revista, você já não está compartilhando? É, só um minuto. Dá para ver agora? Acho que está com um certo delay, né? Isso, é. Tá, pode ir. Foi? Foi, tá. Então, a revista Espaço e Debates, ela foi uma revista que circulou no período de 1981 a 2005. Ela procura identificar as diferentes formas que o tema, desculpa, ela veio com a proposta de expor e contrapor tanto o pensamento como a prática que tem por base o contexto urbano e regional. Então, ela se firmou nessa questão urbana e regional e ela apresentava não só artigos, mas também debates, tudo o que vinha relacionado aos temas, né? Por um período, ela escolheu, ela começou a usar as revistas com matemática, então, ela fazia uma apresentação sobre o tema, introduzia as escolhas dos artigos, então, era uma edição que tratava sobre um tema específico. Deixa eu ver. Tá. Acho que pode passar, Ana. Eu tô com a internet pública. Pra mim, já foi. Foi? Tá. A pesquisa urbano em espaço de debates, ela foi elaborada em cima do termo urbano, que é um tema recorrente dentro da revista, né? E, né, ela juntou-se 97 artigos e, dentro dessa questão urbano em espaço de debates, a gente teve algumas perguntas que eram, né, quais eram as interpretações desse urbano na revista, né, como que essas interpretações se transformaram ao longo dessa circulação, né, que foi de 81 a 2005, e quais as matérias que abordavam os principais temas, né, em jogo na política urbana brasileira durante o período de circulação da revista. Pode passar, Ana. Nesse histórico da revista, a gente decidiu fazer uma interpretação, na verdade, demonstrar um pouco do que era a revista em si, né? Ela foi uma revista que ela iniciou num grupo de estudos dos alunos da FGV, né, e, dentro dela, criou-se o NERU, que era esse coletivo editorial que participavam alunos e pessoas de fora também, mas que eram dessa linha de estudar urbano, regional, e eles que faziam essa seleção dos temas, discussão dos artigos, e, enfim, a revista, ela tem uma estrutura que ela aborda também os debates do que está acontecendo durante a edição da revista na cidade de São Paulo, principalmente, e... Desculpa, é que aqui está bem pequenininho, né? Mas essa tabela, ela mostra alguns, é um dos nomes mais recorrentes dessa... dos participantes da NERU e do coletivo editorial. Então, nela você consegue entender, enxergar quais foram os períodos, porque esse coletivo não era fixo, né, ele era um pouco variável. Então, a gente consegue ver a Evelyn Levy participando de 81 a 87, a... por exemplo, a Maria Cristina Leme, que ela entrou em 83 e permaneceu até 2005, num período a gente consegue identificar que a revista passou da FGV e foi para a USP, então ela sofre uma alteração estrutural, né, e a Maria Cristina Leme e Pedro Jacobi, que foi o... que começou a revista na época que ele era o professor da FGV e ele, junto com os alunos, deu início a essa revista, né? A gente tem a Sara Feldman também no período de 90 a 2005. Pode passar. Ainda continuando um pouquinho do capítulo 1, na verdade, essa revista, ela sofreu, ela circulou num período muito regular, né, e até de 81 a 92 ela tinha de dois a quatro números por edição, né, e depois ela sofreu algumas pausas, então, em 93 ela não teve edição, teve 94 e não foi tão regular até a sua última edição em 2005. Só para concluir. Já indo no segundo capítulo, a gente começou a trabalhar o urbano mesmo, né, essa pesquisa. Então, a gente fez uma bibliometria, a gente levantou todo o índice das edições da revista, né, nessa bibliometria ela foi feita em Excel e nela a gente conseguiu enxergar essas interpretações de acordo com o período, né, os títulos dos artigos escolhidos, os temas da revista, né, e foi possível levantar dentro dessa bibliometria três grupos que trabalhavam essa recorrência do urbano, do termo urbano, né, não era só era urbano, era urbano e seus derivados, urbano, urbanismo, urbanização, que deu um total de 93 artigos. Desses 93 a gente conseguiu dividir nesses três temas, nesses três grupos que é o urbano em teoria, urbano em perspectiva histórica e para uma nova praxis do urbano. Urbano em teoria, a gente vai tratar, vai analisar o urbano como eles trabalhavam em questão de debate teórico sobre esse tema e no Brasil no período de circulação da revista. Já no segundo grupo que é o urbano em perspectiva histórica, a gente vai interpretar essas transformações da temática da revista, que é principalmente por meio da instituição do campo de estudo teórico do urbanismo no Brasil. E por último, por uma nova praxis do urbano. Esse grupo a gente filtrou desses dois anteriores um conjunto de artigos que tratam o urbano, mas com movimentos sociais, com instrumentos urbanísticos. Pode passar? Ai, desculpa, Ana. Pode passar. É que eu estou falando aqui, gente. Eu não estou olhando. Então, a gente consegue ver aí os três grupos, o que cada grupo trata, então, o urbano em teoria, o urbano em perspectiva histórica. Esse urbano em perspectiva histórica, ele vai tratar desde lá do comecinho, a gente encontrou artigos que trabalham nesses períodos e também tratam nessa parte do período de redemocratização do Brasil. Como a revista circulou de 81 a 2005, a gente tem ditadura, a gente tem estatuto da cidade, então, a gente tem várias discussões que circularam durante esse período da revista, que foram tratadas nesses temas. Pode passar, Ana, que eu acho que nem sei se eu já ultrapassei o tempo. Ainda não, você está com sete minutos e quarenta. Tá. Nas considerações finais, a gente conclui em vários pontos, porque a gente trabalhou a pesquisa da investigação do Urbano no Brasil, do Urbano em Espaço e Debates, mas a gente também trabalhou a revista Espaço e Debates em si. Então, com o meio da bibliometria, dessa sistematização que a gente usou, que a gente traz todo o índice da revista, a gente consegue enxergar algumas hipóteses, a gente conseguiu enxergar, desculpa, algumas hipóteses, algumas, alguns estudos recorrentes, alguns temas que hoje a gente estudou e que foi debatido lá atrás em algumas edições da revista. A gente apresentou essa parte dos membros que participaram desse corpo editorial e, por último, a gente, nas considerações, procurou responder as nossas perguntas. Espera aí, gente, é que eu fico sem um tópico aí nessa apresentação. Deixa eu pegar aqui. Então, o Urbana em Teoria, a gente conseguiu identificar por meio desse levantamento bibliométrico e das interpretações dessas três tabelas, que o Urbana foi usado meio como um instrumento formal e não como uma interpretação hegemônica. Mas ele, dentro de cada grupo, de cada pesquisa, houve uma disputa do uso do Urbano, do termo Urbano, mas para cada ferramenta. para cada grupo houve essa disputa, mas no geral em quem disputaria o que era o significado do termo Urbano, não. Principalmente pelo período em que a revista circulou, então tiveram muitos temas que foram revisitados. Então, houveram outras edições da revista com o mesmo tema recorrente, mas com outras interpretações. Eu acho que é isso. É isso. Eu me embolei um pouquinho, pessoal, desculpa. tudo bem, a gente pode retomar o tema no debate final, mas você conseguiu apresentar o objeto da sua pesquisa, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada. E eu não vou parar de compartilhar aqui, porque senão eu tenho que parar e voltar. então eu vou passar direto para o próximo trabalho. É difícil sintetizar, viu? Bem-vinda ao mundo da expressão das ideias, tá? A gente tem que fazer o trabalho e expressar esse trabalho coletivamente. Isso tudo é um aprendizado, tá? A gente não nasce pronto, não. O próximo tema, o próximo trabalho é qual a atualidade do cooperativismo de moradia uruguaio para a interpretação e intervenção em áreas de vulnerabilidade social? É a pergunta aí que o professor José Eduardo Baravelli, da FAUSP, vai nos trazer com seu trabalho. Agora eu tenho que parar de apresentar, porque o Zé vai apresentar do computador dele. É para evitar que você tenha que ficar ouvindo muito, pode passar, pode passar. Então, deixa eu ver aqui, eu vou... Pode se apresentar também, tá? Tá. Eu vou me apresentar, né? Sou José Eduardo Baravelli, sou professor no departamento de tecnologia da Universidade de São Paulo, do curso de arquitetura, porque, que é um departamento que poucos professores participam do Enampark tradicionalmente, mas a Ana Paula e muita gente, tem um interesse numa pesquisa que eu fiz no mestrado, que está aí a Thaís, o Bruno, estão numa caminhada na qual eu comecei estudando justamente uma área que era importante para, do ponto de vista das vulnerabilidades espaciais no Brasil, e acabei dando um título muito sem graça, que é esse daí, um pouco para ficar realmente muito colado no tema da mesa, mas, para resumir rapidamente, antes de começarmos, a Ana Paula estava falando, puxa, uma boa pesquisa leva anos e anos e anos para ficar pronto, publicar, ser debatida, e aí tem que assumir ainda um objetivo que é apresentar em cinco, ou oito minutos. Então, o único jeito para isso acontecer rápido mesmo é se a gente for muito direto ao ponto. Então, o que interessa dessas cooperativas, num país pequeno, vizinho ao nosso, três milhões de habitantes, é que elas tinham um firme propósito dessas cooperativas de habitação, é um nome muito genérico, são empreendimentos. habitacionais, é que elas nascem com um propósito que assumem com todas as letras, são anticapitalistas. E, se é um propósito desse, a questão é de imediato, você não tem que cobrar muito de um empreendimento que tem um viés capitalista, quais são as suas razões de ser. Então, óbvias. mas, e uma anticapitalista perdura no tempo, efetivo e tudo mais, acho que tem que se fazer uma série de cobranças sobre isso. E eu vou fazer aqui, então, em cinco minutos, apelando para algo muito rapidinho, que é, eu vou alegar o seguinte sobre esses empreendimentos anticapitalistas, que eu vou apresentá-los com calma, mas eu preciso ter esse primeiro slide mais conceitual. eles são interessantes do ponto de vista das áreas de vulnerabilidade brasileiras, de séculos, a Laura estava falando de uma área ocupada no Rio de Janeiro há séculos, população pobre ou excluída ou renegada, mal inserida no Rio de Janeiro, são relevantes para nossas vulnerabilidades, as cooperativas do Uruguai de habitação, porque elas formam fortes grupos socioespaciais, que eu destaco agora, e ao invés de explicar muito sobre isso, eu vou remeter vocês a um artigo mais ou menos recente dessa pesquisadora, alguns de nós conhecem bem, a Silk Cap, é uma professora na Escola de Arquitetura da Federal de Minas Gerais, em que ela estabelece uma base conceitual muito sólida para entender a virtude de alguns empreendimentos anticapitalistas, que é formar grupos socioespaciais e que eu vou definir rapidamente, reduzindo muito, remeto vocês ao artigo, que é um grupo que produz espaço e é produzido por um espaço, as duas coisas têm que acontecer, tem que ser produzido por um espaço e produzir mais espaço. Quem leu Lefebvre, quem leu Lefebvre, entende a força dessa expressão. Pois bem, então o que acontece com as cooperativas, eu estou agora assumindo o nome FUCVAN, que é mais específico, que é uma federação que realmente dá o tom anticapitalista, essas pequenas cooperativas de habitação, no Uruguai, é que nessas cooperativas o espaço produz os moradores. Num sentido que eu vou explicar, que é esse aqui, há uma legislação na qual, como todo cooperado, os moradores não são proprietários diretamente da unidade habitacional em que moram, eles são proprietários em bases igualitárias de uma empresa cooperativa que esta sim é a proprietária do espaço. Isso, e ela assume essa propriedade, um pouco como o trust americano, com bases de desmercantilização muito fortes. Não há como um cooperado uruguaio adquirir a propriedade privada de um espaço urbano que vai valorizar ou desvalorizar e ele assume o lucro ou prejuízo dessa operação. então realmente mais uma vez que ele está dentro da cooperativa ele tem direito de uso e gozo desse espaço perpetuamente. Então, são bases muito diferentes que produzem um grupo, é um espaço que produz um grupo. E depois, esse grupo produz mais espaço, produz espaço no sentido lefebriano, ele reproduz, é possível vivenciar é possível vivenciar esse espaço integralmente. Não estamos falando aqui de lotear, projetar, nada disso. E porque justamente a moradia ultrapassa o uso habitacional. Esse é o único slide de texto, o resto são só imagens, não vale a pena tentar explicar muito cada item aqui, e acho que o importante é a gente investigar. Então, eu vou fazer só uma outra coisa, eu vou partilhar isso aqui, e eu acho que vocês estão vendo uma imagem do planeta Terra, né, os americanos chamam de bola de gude azul. Então, nesse planeta aqui, nós vamos fazer uma aproximação. Vocês estão vendo a fossa no Rio da Prata, Buenos Aires, Montevidéu. Tem Montevidéu, a capital do Uruguai, o núcleo histórico dominando uma pequena, uma baía muito pequenininha, e nós vamos para uma parte aqui, que é uma espécie de Disneylândia das cooperativas uruguaias, tem todos, quase tudo que está nessa imagem aqui, faz parte de uma cooperativa uruguaia, e eu vou falar de uma muito antiga, que é essa daqui. Vocês estão vendo, espacialmente, o anticapitalismo aqui, não é, talvez não apareça aqui, tem um bom projeto, mas não é esse o problema. Ela não produz, o anticapitalismo das cooperativas, ela foi chamada de utópico, porque naquela célebre prefácio para a introdução à economia política, em que as forças produtivas produzem relações sociais, eles tentam produzir as relações sociais, mas utilizando técnicas convencionais de construção, e eu quero ficar muito pronto, não sei se estão vendo aqui o meu mouse, está tudo muito bonito na cooperativa, mas eu quero chamar a atenção do que é este telhadinho aqui no meio, e eu vou mostrar o que é este telhadinho aqui no meio, se eu volto aqui para aquele meu slide, e agora vamos só para imagens, tá? Vocês estão vendo aqui uma barracãozinha, uma garagemzinha, isso daqui é feio, feio, horroroso, toda a essência do que eu quero dizer do anticapitalismo dele está nessa garagemzinha que não tem nada demais, eu vou já explicar para vocês, antes sobre a questão do perdurar no tempo, qual a atualidade, quer dizer, se manteve vivo, eu pesquisei durante uma época, o que chegou a São Paulo foi justamente uma época pré-vídeo digital ainda, um filme, película dessas cooperativas em construção, tem cinco décadas, e isso aqui na cidade que eu trabalho, pesquiso, que é São Paulo, provocou efeito enorme nos movimentos de moradia que então estavam ressurgindo no começo dos anos 80, no movimento de redemocratização, e depois visitando essas cooperativas, é impressionante como perdura a qualidade espacial que estava naqueles projetos, vocês estão vendo que as casas são ou casas sobrados, e tem um uso muito inteligente do duplex também, vocês estão vendo um térreo que não é habitacional. Em São Paulo, esses filmes começaram, principalmente nessa área na região central que eu destaco aqui, que é bem aquela da paisagem periférica, talvez aconteça um pouco na moca ao redor da São Judas, grandes quadras que perderam o uso anterior, que nunca deixaram muitos seglebas, mas foram ocupados por diversos usos, e uma delas inspirada diretamente nas cooperativas. Vocês veem pelo desenho dos anos 90, em São Paulo, que tem alguns modelos de arquitetura muito parecidos com as cooperativas uruguais, mas com uma tecnologia brasileira, com um país, com uma cidade muito menos, com períodos frios muito menos rigorosos, e aqui, este edifício se tornou isso, décadas depois, houve uma transformação muito grande. Vou me centrar nesse edifício, foi um edifício modelo criado na época, quando o terreno inteiro estava vazio, e uma típica paisagem da periferia de São Paulo. O que resta é um pouco isso daqui, engolido pela autoconstrução, e vocês estão vendo aqui, inclusive, uma espécie de promoção pública da habitação no fundo, que é, na sucessiva leva de favelização dessa imitação de Cooperativa Uruguai e São Paulo, o poder público tem que ter sua participação também através desses conjuntos habitacionais, de um programa dos anos 90 chamado Singapura, pequenos edifícios muito convencionais. Esses edifícios produzem uma substituição de população rapidamente, coisa que vai acontecer como minha casa, minha vida e tudo mais. A população favelada que é colocada nesses edifícios imediatamente tem um espaço que é uma mercadoria e o que ela faz? Ela vende. Em poucos anos há uma substituição de população dentro desses edifícios e essa população com mais renda que se apropria então do empreendimento público tem seus automóveis e estaciona os automóveis em parça ao redor e privatiza os espaços de garagem. Pois bem, voltamos lá para o Uruguai. isso são garagens mas olha que interessante são garagens que foram construídas de apoio a um supermercado que foi instalado no pé do edifício. A cooperativa depois de construir desmercantilizado a sua propriedade desse espaço ela é ainda uma gestora e construtora permanente desse espaço. decidiu que o supermercado realmente ia ocupar o térreo e o pessoal do supermercado pediu um lugar para estacionar carros muitas vezes são veículos de transporte e depois de debates Oi Desculpa você tem dois minutos para concluir 30 segundos esse é o último slide depois de debates e debates decidiram que eu vou fazer aqui sete portinhas em uma garagem formalmente é muito feio se isso tivesse em Medellín o Bruno ia passar batido isso é uma coisa horrorosa não tem nada a ver no entanto ele é o símbolo do anticapitalismo que a cooperativa pode fazer justamente porque é uma produção de um grupo não de algum poder central era o que eu queria falar acho que o importante é realmente encurtar minha fala porque temos é que conversar entre nós do que só apresentar obrigado Obrigado Zé estava super curiosa para conhecer teu trabalho muito interessante mesmo uma contribuição que a gente vai poder discutir aí ao final Obrigado Bom pessoal então vou passar então ao trabalho tecnologia e transformação pré-fabricação de bairros populares e assistência técnica autoconstrução do Sérgio Eckerman Sérgio você se apresenta também? Sim obrigado Ana então antes de mais nada muito obrigado é uma honra estar aqui com vocês nessa mesa com colegas também que admiro muito esse trabalho tem muito a ver por exemplo com e o trabalho do Zé é uma referência eu sou Sérgio Ecker sou professor da Faculdade de Arquitetura aqui da UFBA da Universidade Federal da Bahia esse trabalho que eu vou apresentar ele tem muito a ver com a minha tese de doutorado que tem um título parecido tecnologia e transformação pré-fabricação para reestruturação de Barros Populares e Assistência Técnica Autoconstrução e trabalho que foi feito aqui no Pepegal dentro do grupo ligado ao grupo Projeto Cidade Memória e foi orientado pelos coordenadores desse grupo que é a professora Naya e o professor Nivaldo eu vou ler aqui para tentar me manter no tempo e condensar um pouco as informações que estão ligadas a esses cinco slides que vão aparecer para vocês então chamado para o debate a respeito da relação entre as interpretações e os instrumentos de intervenção em áreas de vulnerabilidade social na América Latina a partir de estudos de casa apresentaremos aqui sinteticamente reflexão sobre o trabalho do notório arquiteto inglês John Turner e do menos conhecido Ian Donald Turner arquiteto norte-americano parceiro de Turner e inscritos realizados na década de 60 e 70 e que buscavam compreender aspectos tecnológicos das propostas de consolidação da autoconstrução como solução para os enormes problemas habitacionais que marcavam o mundo e desenvolvimento em meados do século passado e que tanto caracterizam o legado de Turner até os dias atuais assunto previamente trabalhado nessa tese que eu comentei é uma espécie de prospecção sobre a faceta um pouco mais tecnológica do que acaba de apresentar José Baravelli em alguma medida na tese procuramos a partir desta observação ampliar a formulação e possíveis respostas à pergunta qual o papel do arquiteto urbanista e da tecnologia na construção desse contexto mais especificamente da pré-fabricação buscando também contextualizar o trabalho de Lelé em Salvador Rio de Janeiro e Abadiena já ao longo da década de 80 um pouco mais adiante momento de execução desse grande projeto que foi o Vale do Camorugipe aqui em Salvador e que é um dos maiores programas de urbanização em áreas precárias do país e é comparável em alguma medida ao próprio Favela Bar seja pela extensão da sua atenção seja em função do montante financeiro aportado então Turner publicou o texto intitulado Dwelling Resources em South America em 63 mostrando as barreadas de Lima e clamando por uma reinterpretação do papel do morador pobre das ocupações precárias peruanas na construção de sua própria habitação em contraposição aos projetos de super blocos e conjuntos habitacionais vigentes no continente europeu por exemplo mas também na matriz de atuação governamental de países como a Venezuela naquela época esse final dos anos 50 daria naquele momento ênfase ao tema da autoconstrução da independência e autonomia e posteriormente no controle do usuário como solução para a questão habitacional das cidades peruanas integrando de forma definitiva o termo self-help ao glossário do urbanismo internacional engrossando a crítica ao projeto urbanístico funcionalista do movimento moderno estabelece naquele momento um marco em torno a esta nova entre aspas perspectiva sobre o assentamento precário autoconstruído as possibilidades e limites da arquitetura para aquilo que mais tarde veio a configurar-se como urbanização de favelas ou melhoramento urbanístico e que junta outros modos de ação sobre a cidade que conjuga a autoconstrução a programas estatais consiste no protagonismo dos reais interessados dos moradores no processo de construção de sua habitação pode ser portanto considerado como um dos pioneiros na defesa de questões ainda hoje relevantes e controversas quando o assunto em pauta é a precariedade e a falta de adaptação nas cidades do mundo em desenvolvimento permanecendo como referência fundamental dos debates conexos embora importante frisar que tem a realidade sido o Turner a voz em inglês digamos assim mais conhecida de ideias que já circulavam na América Latina pelo menos desde os anos 40 e mesmo no Peru onde o Turner fez grande parte do seu trabalho eram já difundidas pelo arquiteto Eduardo Neira Alva dentre outros que o Neira inclusive responsável por levar o Turner da Inglaterra recém-formado na AA ao Peru de toda sorte que eu queria destacar que nesse texto específico no Dwelling Resources o Turner sistematiza já exemplos de ações ilustradas nesse slide que está na tela consistindo no que chamamos a época da tese em ações de conjunção entre autoconstrução e programas habitacionais estatais localizadas digamos entre dois extremos de um lado a construção autônoma sem qualquer tipo de assistência do outros conjuntos habitacionais de matriz modernista conforme essas classificações a barreada a integration esse exemplo de melhoramento urbanístico os minimal settlements todas as ações incrementais de crescimento paulatino de habitação seja através de programas de terreno e serviços ou através da casa que cresce os casos do PREV mais recentemente do elemental e o cooperative housing como exemplo de conjuntos construídos por mutirões de ajuda-multa com assistência técnica em alguma medida esse todo esse tema das cooperativas uruguaias por exemplo já em 72 fazendo um salto aqui Turner compilaria grande parte das reflexões em dois artigos The Reeducation of a Professional e Housing as a Verb este um dos seus escritos mais difundidos livros que estão num livro chamado Freedom to Build pode passar por favor editado por Turner e Robert Fischner um compênio de estudos que de diversas formas apoiam essa tese do controle total do morador acerca da decisão de como onde e em que tipo de casa quer habitar em contraposição ao controle do estado de grandes corporações sobre este processo e é nesse artigo chamado Technology and Autonomy parte dessa coletânea é um artigo que eu estou traduzindo atualmente do inglês para o português junto com o professor João Marcos e o João Marcos o professor João Marcos e a professora Ana foram parte da banca dessa tese de doutorado inclusive é importante mencionar em 2018 que esse parceiro de trabalho do Turner o Ian Turner registra pensamentos de conjunção entre a tese do dweller control o controle do morador e a industrialização da construção e portanto da construção com assistência técnica utilizando ferramentas de pré-fabricação Turner descreve um longo estudo de caso aparentemente hipotético sobre a experiência mal sucedida de uma fábrica complexa e centralizada de componentes pré-fabricados pesados em um país da América Latina da inauguração à banca rota sustentando que em países pobres e com problemas de infraestrutura a alta especialização do processo industrial é tomada de riscos de ordem energética de transporte dentre outros escrito no mesmo ano do texto arquitetura industrialização e desenvolvimento do arquiteto Paulo Bruna tecnologia autonomia esse texto tecnologia na autônoma chega a conclusões muito semelhantes no que toca às demandas que precisariam ser atendidas num país como o Brasil para implantação de processos de industrialização pesada como solução definitiva da questão habitacional apontando no entanto o caminho oposto de atuação justamente em função da inviabilidade de atendimento a esses requisitos Ternes sintetizava o processo industrializado para habitação como aquele composto por quatro estágios preeminentes que estão aí colocados a sistematização e estandartização dos produtos a especialização do trabalho a concentração da produção e o marketing e a mecanização da produção argumentando que como apoio à autoconstrução deva se adotar para países com esta demanda um fundamento de industrialização parcial que ele chamava de Partially Industrialized Intermediate Technology descartando os grandes esforços que precisam ser elaborados para essas duas fases posteriores de um processo de industrialização saudável e que tem um grande risco à medida que o nível de desenvolvimento do país em tela diminui digamos assim então o Terner falava os grandes esforços e riscos em torno da criação de uma estrutura pesada para a fabricação para a produção de habitação em massa que significava em sua opinião construir ou importar plantas de fabricação grandes a gente está falando dos anos 70 sofisticadas e dispendiosas que consistentemente não conseguiram resolver os problemas de escassez aguda de habitação e para isso ele faz essa proposta de um sistema parcial que pudesse eliminar esses grandes sistemas fechados enormes empacotados como ele chama de construção de habitação e propunha uma agenda de inovações nesse setor que poderia estar ligada ao desenvolvimento tecnológico de sistemas de estrutura e embevelopamento sistemas de água e esgoto sistemas de energia e força e sistemas de fundação e embasamento em termos de sistema de energia e força nessa ilustração a gente vê um sistema de tomadas com uma fita adesiva que pudesse ser rapidamente assentada pelos próprios moradores esse tipo de solução é que exemplifica acho que muito bem e do lado esquerdo o sistema de pré-fabricados como vocês veem de montagem digamos entre aspas simplificadas ele faz a comparação com o Lego aquele velho desejo nosso pelo Lego da vida real como uma proposta de como esses processos de industrialização parcial tocam a proposta dele estou terminando independente do grau de industrialização a tendência de módulos embalados ou pré-montados deve ser revertida e uma estratégia atualmente componentizada deve ocupar seu lugar e ainda em suas coordenações finais o Turner fala componentes produzidos em massa que são leves baratos fáceis de manusear e que podem ser facilmente utilizados por construtores de autoajuda potencialmente tem um impacto muito maior do que os componentes que devem ser manipulados por construtores e empreiteiros experientes pode passar por favor influenciados ou não por estes paradigmas uma série de exemplos de intervenções e áreas vulneráveis na América Latina ao longo dos anos 70 e 80 podem ser relacionados a essas ideias trabalhadas por Turner e Terne incluindo esta visão de tecnologia da construção mais especificamente a processos que tentaram observar outros paradigmas de utilização da pré-fabricação como ferramenta de auxílio à autonomia dos moradores na sua própria construção e aí alguns exemplos em casos que vão desde cooperativas essa imagem inclusive dos esquemas de planta de pré-fabricados é da dissertação é do trabalho do José Baravelli mas também citar a usina com as escadas pré-fabricadas o PREV teve uma série de elementos de experiências que também se utilizaram de pré-fabricação leve uma coisa que depois como vai ter também um impacto nesse trabalho de Vila Nova Cachoeirinha de Cajueiro Seco de alguma maneira pode ser na minha opinião assim trazido para esse contexto pode passar e me parece também que é possível defender que o trabalho do Lele nos anos 80 começando em Salvador passando por Abadiane chegando ao Rio e voltando a Salvador essas quatro fábricas mais importantes digamos assim que ele construiu nos anos 80 a Renurb a fábrica de Abadiane a fábrica de escolas no Rio e a FAEC aqui e que se debruçou sobre uma série menos na habitação de uma maneira mais ampla nesse caso mais ligada aos temas da infraestrutura e menos aos temas da habitação propriamente dito pode ser também associado a esse contexto enfim definido pelo Turner e pelo Turner pode passar para terminar e que depois na proposta finalmente de habitação que o Lele faz para o Prado Minha Casa Minha Vida também aqui em Salvador que na faceta menos conhecida está muito amparada nessa ideia da mini usina me parece que também é possível encontrar esse DNA muito diferente de fábricas como a fábrica do Rio de Janeiro que são fábricas enfim enormes e muito complexas a mini usina vai trazer essa proposta da interação dessa tecnologia de prefabricação com a autonomia do morador e já aí no perdurar como a gente está falando nos trabalhos desse problema imaginar já nesse século uma outra versão dessa mistura entre tecnologia e autonomia que era mais ou menos o que eu queria trazer aqui na minha provocação Obrigada Sérgio essa sistematização aí dos componentes do Lelé em vários padrões de uso é nova não estava no doutorado eu acho já estava já estava já estava mas enfim a tabela assim sintetizada trazida nessa organização é nova essa organização ficou muito bacana é bom parabéns pelo trabalho de novo é sempre muito instigante voltar para esse período bom e a gente vê que não é bem uma volta porque o Lelé está se debruçando sobre esse tema na minha casa minha vida novamente bom a gente vai ter o espaço do debate para isso e eu vou passar então por fim deixa eu ver ah não não estou compartilhando vou compartilhar aqui o último trabalho então vulnerabilidade sócio-espacial e saúde mental subsídios para intervenções urbanas esse trabalho fecha a mesa foi intencionalmente selecionado para isso porque acho que ele traz para nós uma questão que é muito contemporânea ligada à saúde cidade meio ambiente e acho que a ideia é a gente retomar a mesa de debates a partir desse ponto de partida opa deixa eu fechar aqui desculpem aqui pessoal minha inabilidade digital trabalho então da Adriana Teixeira e do professor Luiz Augusto Maia Costa por favor peço que vocês se apresentem Oi gente bom dia a palavra está com vocês ah ok obrigada bom dia a todos é uma honra é um prazer estar aqui com vocês eu vou eu sou né me apresentando eu sou Adriana Bahia eu sou baiana o que vai justificar o estudo de casa em Salvador e sou arquiteto pela UFBA mas terminei agora o mestrado pela PUC e também estou doutoranda na PUC de Campinas então a gente eu vou apresentar esse trabalho que é uma parte da discussão da minha pesquisa de mestrado e ela estudou a relação entre cidades espaço urbano e saúde mental com estudo de casa na comunidade da rua Mocenhor Rubo Mesquita na cidade de Salvador então o que eu queria destacar são duas questões que sempre me perguntam que é a perspectiva desse trabalho é uma perspectiva urbanística e por saúde mental a gente vai entender eu acho que ele está passando sozinho tá ou você passou mas tudo bem não tem problema e por saúde mental a gente vai entender os transtornos de ansiedade e depressão porque são transtornos relacionados a questões contextuais e também são considerados epidemias o Brasil hoje é o país mais deprimido da América Latina e das Américas só perde para os Estados Unidos então e aí eu acho que conversa com a discussão que eu quero trazer da pesquisa eu acho que conversa com a mesa no sentido que é de pensar uma produção do espaço na nossa produção do espaço que tem sido pautada nos interesses privados e também na ampliação e na compreensão do papel do arquiteto e urbanismo do arquiteto e urbanista e dos seus impactos dos seus projetos então se você puder passar professora por favor então eu coloco primeiramente esse esquema teórico que é só para vocês entenderem as primeiras relações que a gente construiu então é um espaço urbano pensado como Milton Santos entre um sistema de ações e um sistema de objetos que é a psicosfera e a tecnoesfera e por saúde mental a gente vai entender um postulado tanto da Organização Mundial da Saúde como o Paulo Santana que é uma geógrafa que estuda a geografia da saúde e os impactos do espaço urbano na saúde como um todo a saúde mental dividida entre fatores internos externos e individuais então pelos externos a gente pode pensar por exemplo os fatores ambientais como a conformação urbana as tipologias habitacionais e a infraestrutura da cidade enquanto os culturais políticos e econômicos são fatores que estão presentes na cidade impactam a cidade são por ela impactadas ou podem ter até a cidade como palco então eu acho que essa relação aí dialética está colocada enquanto que até mesmo alguns dos fatores individuais como os comportamentais e interações sociais também tem elas criam essa relação cidade-indivíduo então a gente está pensando nos impactos das cidades no indivíduo e aí o que a gente vai colocar é que esse impacto pode chegar até um nível de nível mental então se você puder passar professora eu vou apresentar um pouquinho do que a gente elaborou na pesquisa de campo e alguns resultados para que vocês possam entender a discussão final que eu quero fazer então aquela mancha vermelha bem pequenininha ali está localizada a rua a gente pode ver na esquerda a sua conexão com as principais avenidas da cidade então o que a gente quer enfatizar que é a excelente localização ela está localizada no centro expandido da cidade para quem não conhece Salvador ali a mancha amarela é o centro histórico na cidade alta enquanto a roxinha na cidade baixa e enfatizar também a proximidade com a estação da Lapa que é uma das principais estações de ônibus e metrô da cidade de Salvador então a respeito um pouco da história dessa comunidade ela ocupa esse espaço há mais ou menos 15 anos e constrói suas moradias através da construção autoconstrução é uma construção coletiva do espaço mas ela vem sofrendo um processo de reintegração de posse contra 41 famílias pela Prefeitura Municipal de Salvador e suspeita-se o que tem se pensado é que essa esse processo é para a construção de um shopping numa área já bem extremamente bem servida de shoppings então o que a gente realizou na pesquisa de campo foi uma observação participante com aplicações de questionários então ela é dividida na aplicação dos questionários mas também numa observação do espaço que é tanto uma observação técnica da qualidade urbanística tipologia habitacional dentre outras questões técnicas da arquitetura e urbanismo mas também uma observação que a gente entende que devido ao escopo da pesquisa também é importante as percepções e as minhas sensações nesse espaço elas também foram levadas em consideração para a nossa análise então o que a pesquisa é empírica se você puder passar professora a gente trouxe utilizou o SRQ20 da Organização Mundial da Saúde que é o Self-Repost Questionnaire que vai fazer 20 perguntas cotidianas de respostas sim ou não que vão rastrear sintomas relacionados à ansiedade e depressão então são perguntas bastante cotidianas facilita bastante a aplicação do questionário e a cada resposta sim a gente vai identificar a presença do sintoma então a gente realizou 50 questionários são 41 famílias com processo de reintegração de posse a gente quis pelo menos pegar ao menos uma integrante de cada família e de mil perguntas feitas então a gente vai ter 264 respostas sim então há uma presença muito menor de não sintoma do que de sintoma e aí a gente vai identificar esse espaço como um espaço que tem um bom estado mental um espaço mentalmente saudável quanto ao aspecto urbano a gente vai fazer uma análise que vai ser dividida entre a tipologia habitacional a infraestrutura urbana a oferta de equipamento de serviços e a questão social então no quesito habitação a gente vai utilizar a pesquisa da professora Angela Gordilho que rastreou as tipologias habitacionais da cidade de Salvador e as mapeou e aí a gente nesse sentido considera uma tipologia urbana regular porque ela tem uma mescla de moradias de boa qualidade e qualidades precárias na infraestrutura urbana a gente considera uma infraestrutura urbana suficiente algumas coisas que a gente poderia destacar é que a iluminação pública precisa de melhoras a drenagem e as calçadas também são bem a professora acho que ele está passando sozinho se eu puder voltar para o cabelo tá mesmo então acho que está configurado assim e aí as calçadas também precisam de melhoramentos contra a oferta de equipamento de serviços a gente usou a metodologia do Lab Cidades da USP onde a gente mapeou essa oferta a partir dos tempos de percursos e não só das distâncias geográficas e a gente viu um espaço urbano extremamente bem servido de equipamentos e serviços com uma festa mais do que suficiente então a gente identifica um espaço extremamente privilegiado na cidade de Salvador e na questão social a gente vai analisar a coesão social a participação comunitária e o capital social então a coesão social a gente identifica muito boa ela é os moradores tem uma forte relação de vizinhança eles se consideram como família isso foi uma coisa que me falaram inúmeras vezes aqui a gente é uma família a participação comunitária também é boa no entanto ela é uma participação comunitária que descompartilhou talvez mas tudo bem é uma participação comunitária que o vice-presidente e o presidente da associação identificaram alguns problemas falta de participação nas reuniões dentre outras questões e quanto ao capital social a gente identifica que ele tem nenhum muito pouco ou nenhum capital social perante a sociedade dado inclusive o processo de reintegração de posse vigente então o que a gente vai elaborar dessas questões a gente elaborou durante a dissertação várias questões e aspectos da cidade que vão ter influência no estado mental das pessoas mas a discussão que eu queria trazer aqui hoje que eu acho que conversa mais com a pesquisa de todo mundo é essa produção do espaço em que há uma que privilegia o capital privado que está expulsando populações de classes mais baixas de áreas privilegiadas da cidade para construção de shoppings por exemplo e a gente também vai identificar e pensar um pouco sobre o planejamento urbano brasileiro pautado ainda numa técnica modernista suscitando a crítica de Vilasco que vai falar que é uma ideologia que o modernismo é uma ideologia que é uma supervalorização da técnica não que não seja considerada técnica importante claro que ela é mas ela não pode vir em detrimento dos saberes de outros saberes e das construções coletivas como a gente identifica esse espaço como uma construção coletiva então a gente identifica esse modelo de produção do espaço que privilegia o lucro e os interesses privados e também lembrar da crítica de Jane Jacobs onde os planejadores modernistas não olham para a cidade para suas dinâmicas para pensar ela então eu acho que é um pouco pensar que cidade é essa que a gente está produzindo nos moldes capitalistas de interesse privado e também pensar um pouco na extensão dos nossos impactos como nós arquitetos e urbanistas através dos espaços que a gente produz até que ponto impacta os nossos projetos e planejamentos e como a gente pode pensar essas cidades de formas em conjunto com a comunidade com as comunidades com os moradores locais e que seja positivo para todos eu acho que é isso gente, obrigada Adriana, obrigada nove minutos é, então morri excelente obrigada pessoal, eu peço desculpas obrigada, Adriana eu acho que a professora Ana Paula Cury saiu eu estou entrando em contato com ela ver se ela consegue restabelecer o contato eu acho que enquanto a professora tenta voltar nós podemos começar o nosso debate afinal de contas né o a sala vai se encerrar às onze horas então a gente pode começar a fazer alguns blocos de pergunta para as apresentações então podemos abrir se vocês têm alguma já tem aqui o Guilherme querendo fazer uma uma colocação acho que Guilherme então a gente abre né pra Ana voltou eu tenho muito ao debate Ana não tem problema acontece as internets aí estão Adriana conseguiu finalizar a apresentação dela? finalizei sim professora obrigada tá e como se apresentou? Oi? Ah eu falei sem o slide mesmo não improviso não tem problema é acontece desculpa gente imagina caiu a rede é total eu estava dando início ao debate Ana fazer um primeiro bloco de perguntas né por favor eu perdi também todo o chat não sei se alguém quis falar alguma coisa uma pergunta bom bom dia a todos mais uma vez obrigado pelas apresentações eu achei todos os trabalhos muito enriquecedores a minha pergunta ela é mais direcionada ao professor Baravelli tá você mencionou Baravelli na sua apresentação que o espaço público o empreendimento público nos conjuntos habitacionais se for visto e apropriado como uma mercadoria ele pode acabar sendo vendido pelos seus ocupantes e aí as cooperativas enquanto iniciativas anticapitalistas tentam agir contra isso tentam prevenir isso e aí até faço um parênteses que eu acho que isso no segundo Turner como diz o professor como o professor Sérgio Erkman falou falou sobre o Turner acho que o Turner analisaria isso como uma mudança do valor de uso para o valor de mercado que acabaria predominando do market value predominaria para o use value mas fechando parênteses a minha pergunta ela é relacionada às favelas tentando trazer um pouco essa relativa das cooperativas para as favelas a gente sabe que as favelas quando regularizadas e urbanizadas no caso quando são consolidadas elas são e regularizadas acaba havendo uma maior mercantilização das casas e quando as favelas são removidas e substituídas por conjuntos habitacionais mesmo que oficialmente não possa acontecer isso também acontece de alguma forma em muitos casos a mercantilização das unidades então a minha pergunta é como que você vê com base na sua experiência das cooperativas como que isso pode como que a gente pode prevenir que isso aconteça nas favelas essa mercantilização tão intensa ou na sua visão não deve acontecer ou na sua visão deve ser o mercado deve agir livremente como que você enxerga isso? Ana, vamos fazer ping pong eu vou responder rápido se for o caso você está mutada Ana como é uma pergunta pontual eu acho que enquanto a audiência se organiza para fazer a próxima pergunta pode fazer um ping pong senão eu vou passar depois eu passo para uma rodada pela própria mesa para incentivar o debate entre os participantes também eu gosto do formato ping pong também porque muitas vezes a pergunta do Guilherme gera outras e a minha resposta gera outras perguntas fica mais conversa porque Guilherme tem uma coisa super legal dessa desmercantilização nas condições brasileiras que está acontecendo não sei se a Laura conhece no Rio de Janeiro que é trazer para cá uma influência de uma forma de propriedade muito avançada que é principalmente inglesa-americana que é o trust você lembra do Eduardo Cunha que tinha um trust na Suíça dizia que não o dinheiro não é meu dinheiro que é do trust é uma forma de propriedade muito avançada fora essas pilantragens porque é uma propriedade que você não pode vender não pode fazer nada enfim mas dá uma propriedade tem um pessoal no Rio de Janeiro que está tentando fazer um land trust nas favelas cariocas porque já são muito descolados a gente não quer teleférico nós não queremos cuidado hein Bruno não queremos biblioteca não queremos nenhum monumento aqui no topo do morro não queremos conjunto habitacional nada disso a gente quer até ter primeiro saneamento e depois uma posse que a gente tenha segurança que ninguém vai dar uma porrada na gente e a gente vai sair então esse land trust eu recomendo muito que você acompanhe esse pessoal muito legal no Rio de Janeiro que é o Community Catalyst Catcom Catalyst Community que tem a Teresa Williamson que ela é por fora do radar de arquitetos talvez os geógrafos conheçam a Teresa Williamson que ela é meio americana brasileira então ela é muito apropriada para trazer um land trust na favela portanto seria a forma de propriedade mais avançada que existe de primeiríssimo mundo que quando chega no Rio de Janeiro o único lugar que consegue se apoiar é justamente na favela que desmercantiliza que é uma beleza e vamos continuar conversando muito boa a sua primeira pergunta Laura, conhece esse pessoal aí do Rio? Então, não conheço eu até dei um Google aqui para ver se eu achava e aí eu só queria aproveitar o comentário porque é interessante eu acho que essa pergunta do Guilherme faz a gente pensar numa coisa por que a gente pensa em uma solução por exemplo a favela pode ou não vender as suas casas ou as unidades habitacionais que são construídas pelo governo está certo ou não está certo capitalista, anticapitalista e a gente não faz essa pergunta para o resto da cidade então eu acho isso muito interessante a gente pensa em soluções para as favelas ou para áreas vulneráveis que aparentemente se restringem àquele lugar como assim a favela não pode vender a casa tem que ser anticapitalista tem que ser resistência e tudo mais laços comunitários e tal só que isso não vai para o condomínio então eu acho assim eu queria deixar essa provocação como que a gente pode pensar numa solução anticapitalista para as regiões de baixa renda ou favelas ou ocupações e tal se a gente não pensa isso para o resto tipo isso funciona num mundo capitalista será que está certo colocar isso aí como bala de canhão colocar eles na frente da luta para ver se dá certo e aí a gente vai sei lá eu acho que essas pessoas já passam dificuldades o suficiente para ter que sobreviver em outras outras chaves assim então eu só queria deixar essa provocação e eu vou eu vou buscar essa experiência aí no Rio de Janeiro professor obrigada viu Nirce pode abrir o microfone a Nirce pediu para a fala ok na ótima mesa assim puxa me fez refletir sobre muitas linhas então deixou pelo menos escolher duas uma delas uma delas é sobre ok eu vi essa proposta aí do trust que o Baravelli colocou mas eu estou pensando o seguinte nós temos todo um instrumental né que não está sendo utilizado que o estatuto da cidade nos colocou também né a gente tem alternativas e eu fico me perguntando assim o quanto nós estamos passando isso por nossos alunos no sentido de que isso não se perca que a gente consiga que essa geração domine também esses instrumentos e na verdade eu acho que tem que haver um diálogo muito forte né dos arquitetos também com a área da legislação aqui em Pelotas a gente trabalha toda hora com com as denúncias públicas com a promotoria com a defessoria né então eu acho que a gente teria que intensificar esse diálogo e a minha preocupação é que o estatuto da cidade não seja esquecido né então acho que isso principalmente para as intervenções que tem o controle do estado principalmente do município eu estou falando por exemplo do PAC urbanização de assentamentos precários e aí então vem a minha segunda linha de raciocínio que é assim amanhã até eu nem vou conseguir participar que nós vamos estar num debate do observatório das metrópoles que nós estamos em oito instituições estudando a questão do PAC urbanização de assentamentos precários aqui no país que eu espero que logo a gente possa divulgar esses resultados e nada a ver com as grandes intervenções por exemplo do Rio de Janeiro aqui foi um PAC pequenininho como eu digo mas é interessante refletir esse impacto sobre uma cidade de 340 mil habitantes né então por que que eu estou trazendo a questão do PAC né porque uma das nossas grandes preocupações foi exatamente que os municípios não sabiam na maior parte das vezes vou tirar as grandes metrópoles assim né não sabiam lidar com a questão da urbanização da favela né e a gente tem um instrumental o Sérgio mesmo mostrou todas as coisas que o Lelé nos trouxe mas a gente não está usando isso esse que eu acho que é um grande problema eu acho que a gente precisa aprofundar exatamente essa divulgação esse conhecimento de que existem alternativas mas que a gente não está se apropriando delas essa é uma preocupação que eu tenho principalmente como docente né é isso então coloquei um pouquinho na roda aí obrigada pela fala eu queria me colocar aqui pra fazer o ping pong com você porque em uma das iniciativas que a gente propôs lá na Universidade de São Judas foi um curso de capacitação para gestores públicos na área de urbanização com ênfase em direito urbanístico em sistemas tecnológicos georreferenciados e urbanismo arquitetura e urbanismo né era uma conjunção desses três pilares aí e a gente fez recentemente uma experiência bem legal que foi a capacitação em modelagem hidrológica lá na subprefeitura mas enfim são iniciativas muito pequenas que tem muito pouco espaço mas eu acho que você pegou um ponto chave que na minha percepção é o mesmo que é a necessidade de capacitar os gestores locais para a operação dos instrumentos urbanos e dos recursos urbanísticos que a gente tem por dentro do sistema institucionalizado pelo estatuto da cidade e pelo poder público local então eu acho que se a gente pudesse construir essa pauta aí em termos mais institucionais com as universidades com as instituições colocadas seria muito importante eu acho que é importante a gente rastrear tudo isso que está acontecendo né Ana Paula nós aqui agora já vai fazer eu acho uns três anos nós também fizemos um curso para ensinar regularização fundiária o pessoal não sabia fazer isso entende então acho que são se a gente for ver há uma coletânea né dessas dessas questões mas eu eu gostei muito para a realidade da forma como você colocou essa questão da da continuidade né do domínio sobre o espaço da cooperativa eu acho que isso aí é fundamental eu compartilho com você também a Silke participou junto conosco de uma outra rede então eu também conheço essa essa categoria né de análise que ela colocou que eu acho que ela é fundamental acho que a gente tem que inclusive divulgar e trabalhar mais sobre essa categoria que a Silke nos colocou aí à disposição uma excelente reflexão só emendar uma coisa porque vocês estão falando de capacitação de gestor público né uma das coisas que me dá desespero na reflexão da Silke é que formar grupos sócioespaciais é uma responsabilidade imensa que gestores públicos poderiam fazer né mas ela implica numa repartição de poder basicamente de poder né por exemplo deixar que uma associação de pais possa reformar a escola sem precisar passar por nenhuma instância etc uma escola pública gente todos os gestores públicos teriam um infarto só de ouvir falar disso daí né e acho muito importante a capacitação de gestor público em moldes não ibero americanos né de culto à propriedade privada ou ao poder privado temos um longo caminho pela frente aí com gestão pública né mas você está certo e é o caminho certo para começar e posso fazer aí um contraponto também nós temos uma ordem aqui de inscrição se for bem rapidinho pode está bem rapidinho não e eu acho que tem também um papel né nosso enquanto instituições de ensino da capacitação da comunidade também agora pouco teve um projeto de cima para baixo aí com dinheiro do Mercosul aqui que as pessoas não sabiam nem o que ia acontecer né era uma requalificação urbana e a gente teve que fazer um ensinar a ler as plantas elas saberem o que que ia acontecer com a sua rua né então eu acho que isso também é importante foi isso isso obrigado excelente debate acho que vai ficar uma sementinha aí para a gente organizar uma coisa agora eu vou passar a palavra para a Natália que tinha pedido para falar também e se vocês me ouvem bem sim obrigada eu sou Natália eu falo aqui eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina e enfim ainda sou estudante né eu gosto muito do tema assim referente a autoconstrução é estou em uma pesquisa sobre mas assim bem incipiente ainda e como a sala fala sobre essas questões de interpretação né eu fiquei assim com uma dúvida latente aqui dentro de mim e queria trazer para a discussão para quem sabe vocês me ajudem a elucidar ontem né eu estava assistindo em algumas mesas temáticas a discussão também acerca de por exemplo o movimento moderno né e como muitas casas populares se apropriaram de elementos de uma forma assim a contribuir com a nova visão da cidade né assim então adotavam elementos que imitavam materiais originais mas como uma forma de entrar naquela visão nova que a cidade estava ganhando né e eu fico e eu fico me perguntando se a autoconstrução opa minha conexão tá tá meio ruim aqui mas tudo bem eu fico me perguntando se a autoconstrução ela não não é também uma ferramenta né um eixo de contribuição pro desenvolvimento da cidade num momento assim que a gente sabe né por exemplo aqui perto tem a comunidade Chico Mendes eles receberam da prefeitura um tempo atrás umas casinhas de acho que 28 metros quadrados e enfim já ampliaram já adaptaram né as fachadas já mudaram completamente assim e a gente entende isso por uma questão de identidade né que cada família quer colocar a sua cara naquela casa porque elas são entregues todas iguais e também a questão da necessidade né cada família tem as suas necessidades mas eu fico me perguntando assim se a construção autônoma a autoconstrução se esse tipo de iniciativa também de iniciativa popular também não tem assim um desejo de uma contribuição né coletiva pro desenvolvimento da cidade assim enquanto falando assim dessa estética da cidade que vai se construindo e se reconstruindo né é bem uma dúvida assim esperando que vocês que são mais entendidos do assunto possam contribuir bom então Natália obrigado pela tua pergunta ela ajuda a gente a esclarecer os pontos eu vou escolher aqui um apresentador o Sérgio pra te responder Sérgio pode ser pode pode não sei se eu vou se eu eu acho Natália que grande parte dessas perguntas que como essas que você faz são perguntas que às vezes permanecem perguntas nesse tema da autoconstituição e no enfrentamento das demandas habitacionais que a gente tem em cidades como as nossas a gente percebe que é difícil encontrar uma resposta homogênea pra cada uma dessas questões que surgem então já saindo um pouco pela esquerda assim essa é uma resposta no meu caso bem bem sincera mas assim esses processos eu acho assim defendo que esses processos autônomos eles tem de fato um papel muito importante mas enfrentam essas barreiras que a gente vê ligadas ou aos processos econômicos ou aos processos políticos de legislação que quase nunca abarcam de maneira como você coloca mais sensível inclusive outras questões para além das meramente pragmáticas então é claro que isso é um problema de construção da imagem da cidade da paisagem etc mas a gente também quando a gente fala de qualificação aqui precisa entender que precisamos todos como sociedade sermos também muito mais tolerantes com essa com essa heterogeneidade nossa formação a gente sabe modernista ela é toda da busca por uma certa homogeneidade por uma certa visão integralista das coisas desses planos etc e muito preconceituosa com respeito a essa capacidade que temos autônoma de alguma maneira de transformar o espaço então é claro que tem um equilíbrio aí na minha opinião que é o equilíbrio daquilo que está entre o individual e o coletivo mas obviamente acho que no meu entendimento sempre num empreendimento coletivo com uma cidade é algo que deve emanar desse consenso então mas esse tipo de experiência como você viu eu acho que é um outro aspecto são experiências muito antigas esse conceito de uma pequena de uma pequena unidade que você entrega para ampliação ele é uma coisa muito antiga pensada já em meados do século passado requentada pelo pelo chileno pelo Aravena e com áreas de novidade e ainda hoje mesmo assim 80 anos depois olhada a partir de um certo estranhamento então acho que a gente precisa realmente elaborar essas questões de uma maneira holística e de fato a capacitação de profissionais de gestores e de como a gente e dos nossos próprios alunos de graduação acho que precisa ser um foco muito importante dessa atuação torna esse tema obrigada meio comentário meio resposta posso pôr uma colherzinha rápida sei que estou falando demais é porque o Sérgio terminou falando de alunos e a Natália você está na graduação né Natália eu acho que no futuro toda a faculdade de arquitetura deve ter uma disciplina obrigatória obrigatória com um tema de autoconstrução porque não é mais para resolver do jeito que a gente tentou resolver ou esse jeito meio fetichista do Aravena que o Sérgio mencionou é um tema em aberto dos mais relevantes e é uma loucura você vai se formar na Natália você jamais vai lidar com exercício de autoconstrução e é o grande tema que está te esperando aqui fora excelente obrigado Zé eu vou ler aqui a pergunta do chat do Alexandre estou respeitando aqui a manifestação no chat dos ouvintes o Alexandre estava falando ali quando você estava falando Zé da questão do solo ele falou a gran mission vivienne da Venezuela detém instrumentos de valor de solo política habitacional e integração social antifinanceirização e não mercantilizante bem interessante de serem estudadas mas é um universo bem distante do modelo brasileiro de política habitacional então um comentário que ele fez nessa linha e vou passar a palavra ao Bruno que também tinha pedido para falar a minha palavra é bem curta é mais para enaltecer a fala da professora Nisse e acredito que é um ponto bastante interessante essa questão de nós conhecemos a legislação lembro muito o modelo Medellin o modelo Medellin se parece muito as leis urbanísticas de planejamento urbano que vem na constituição de 1991 deles se assemelha bastante com a questão do nosso estatuto da cidade mas uma coisa bastante interessante que está acontecendo em Medellin é essa capacitação dos gestores porque a própria Universidade de Antioquia trabalha dentro desse projeto urbano integral e a capacitação da comunidade uma das coisas que me chamou a atenção quando estava estudando foi as oficinas de desenho imaginário de projeto imaginário a comunidade ela participa do projeto ela cria um projeto imaginário daquele que vai ser proposto futuramente no PUE e depois são discutidos esses projetos passando para os arquitetos mas vamos dizer o estudo preliminal pré-projeto ele é feito pela comunidade e isso é bastante interessante porque a comunidade passa a ser membro daquele corpo daquela intervenção e ela se sente bastante importante é mais para enaltecer se eu falo professora concordo demais acredito que a gente precisa de um debate maior sobre isso e conhecermos melhor como urbanistas e sabemos até onde a gente pode ir não ficar só dentro de uma caixinha quadrada do qual o Estado diz que a gente tem que fazer isso e a gente procura até onde vai o nosso limite e passando até do nosso limite como a gente está fazendo agora debatendo e procurando novas ideias para que a gente possa crescer e melhorar mais ainda as nossas cidades então é a minha contribuição é essa muito obrigado desde já obrigado Bruno Laura quer fazer um comentário eu quero muito e eu estou muito feliz de falar isso depois do Bruno porque eu acho que assim eu queria comentar uma coisa que perpassa um pouco todas essas discussões eu me atrapalhei na minha apresentação e não consegui fazer o comentário sobre a categoria do território usado comentado pelo Milton Santos que eu acho que é uma coisa assim a gente está pensando como formar as pessoas que vêm como a Natália jovem graduanda que está aqui entre nós e todas essas pessoas aqui que estão se formando continuamente a gente continua aprendendo inclusive obrigada por todos os trabalhos aqui foi muito gostoso participar dessa mesa e eu acho que assim fica um pouco essa coisa que o Bruno comentou agora como que a gente pensa esses espaços a partir da universidade ou a partir do estado não dá a gente tem que pensar a partir da realidade das pessoas por exemplo a Adriana trouxe um trabalho super interessante embora seria muito muito legal poder debater sobre isso agora mas não vai dar tempo infelizmente talvez o que a gente aprenda nessas escolas modernistas com iniciativas que fazem tanto tempo que existem o meu trabalho tentou trazer isso são 100 anos tentando fazer a mesma coisa usando argumentos para modernizar e aí vem de cima ninguém pergunta nada a gente tinha criado a ideia do Estatuto da Cidade da participação popular né então assim isso tudo ficou para trás e continua sendo de cima para baixo apesar de a gente ter instrumentos para garantir essa participação continua sendo falta de vontade política de dar voz para as pessoas que vivem nesses lugares poderem opinar no que vai acontecer na casa deles né então assim eu acho que eu só queria realmente reforçar isso que eu falei na minha comunicação o território usado ele pode ser uma categoria muito importante até para a academia tentar se aproximar dessas pessoas né eu acho que a gente precisa resgatar a obra desse geógrafo fantástico que foi Milton Santos faz 20 anos que ele faleceu mas ele continua super atual a gente é super partidário desse homem assim eu acho que né ainda baiano maravilhoso assim sabe tipo a obra dele é fantástica e eu acho que a gente tem que tentar trazer isso né essa possibilidade das pessoas participarem de fato e parar de querer achar que a gente vai ter a solução da casinha ideal e que não pode vender ou que pode vender ou que pode qualquer coisa né eu acho que a gente tem que dar voz para as pessoas e era só isso que eu queria falar obrigada viu obrigada Laura muito legal agora vou passar a palavra para a Nirce então que tem alguns comentários aqui no chat deixa eu ver estou com o microfone não eu queria ouvir um pouco do Sérgio né eu acho fundamental esse trabalho que ele está fazendo de resgate do legado do Lelé né eu sou assim uma foi incondicional e e botei mais adiante também a minha preocupação com esse programa que vem aí do Casa Verde Amarela já estive conversando aqui com a prefeitura e fiquei preocupadíssimo que ele disse que queriam subcontratar uma empresa que ia fazer então as intervenções de melhoria e qualificação das moradias e os programas de artes né então queria ouvir um pouquinho se se Sérgio tem refletido um pouco sobre isso até onde que toda essa questão da industrialização aberta pode também nos auxiliar né dentro dessa linha né de requalificação melhoria e assistência técnica é isso gente eu vou virar abóbora daqui 5 minutos eu não vou conseguir ficar muito tempo mais vamos ver se o Sérgio fala é Ulisse obrigado acho que essa resposta realmente demandava mais uma hora de conversa e a mesa também vai terminando mas assim sinteticamente claro primeiro admitir que isso é uma faceta tecnológica do problema como a gente vem falando aqui né nos comentários do Bruno da Laura o trabalho que a Adriana trouxe mostra um outro componente muito interessante então acho que o Lelé e a experiência de pré-fabricação leve em argamassar armado mas sobretudo a ideia da mini usina me parece trazem o que pode ser uma perspectiva de atuação tecnológica compatível com o que a gente está conversando aqui dentro de algumas comunidades até porque ela também emana e emula outras experiências do próprio Lelé anteriores como a experiência da Nova Cachoeirinha a experiência de Abadiane porque elas são também experiências de crescimento de capacitação mútua entre moradores entre profissionais né e capazes de se adequar no tempo né então me parece me parece ser o ponto assim de conexão atualmente com o que a gente poderia testar eu estou agora tentando enfim aprovar uma parte de pesquisa que tem a ver também com fabricação digital e a fabricação de formas para pequenas peças né de o que a gente vê continua sendo assim um desafio produzir escada produzir soleira produzir verga produzir esquadria produzir então a questão da produção habitacional continua sendo ainda passa às vezes por algo muito grande também por aspectos muito cotidianos né sim apropriação desses elementos né de que eles possam efetivamente chegar né às pessoas né exato eu vou ter que sair mas deixa eu só te lembrar uma coisa depois tu fala comigo sobre uma experiência do NORI do PPJEC do Programa de Pós-Graduação da Engenharia Civil da década de 70 sobre esse tipo de fabricação aberta eu me lembrei de te passar um negócio tá valeu gente obrigada foi ótimo mas eu vou ter que efetivamente sair tá bom obrigada um abraço a todos um abraço tchau tchau bom pessoal vou ler aqui o comentário do Alexandre o Alexandre falou mais a autoconstrução no modelo capitalista sem o amparo institucional governamental não se caracteriza pela superexploração do trabalho bom Alexandre quem quer responder Cris vamos passar para os nossos apresentadores aí poxa bom se ninguém fala eu vou falar né gente essa é a pergunta do pepino tem tantas formas de responder isso né eu vou lá olha em 1972 né o Chico de Oliveira escreveu um texto chamado a crítica a razão dualista baseado na análise de dados que tinham sido coletados na favela de Cubatão pelo Sérgio Ferro pelo Rodrigo Lefebvre esses dados apontavam que grande parte das habitações construídas eram de propriedade dos mutirantes e isso ele usa na sua pesquisa para aprovar o papel né da superexploração do trabalho exatamente na construção de um padrão básico que permite a força de trabalho se reproduzir a menor custo a mais baixo custo né então esse é um problema clássico que estrutura o capitalismo periférico que é a superexploração na base estrutural da exploração né seria o signo do signo da exploração capitalista é muito bem colocada a questão você tem toda a razão mas como toda a realidade é hiper super complexa a gente também não pode descartar a autoconstrução por causa disso né então há aí uma realidade que se apresenta né como é que se lida com essa realidade no campo da estrutura e no campo do fenômeno né acho que um pouco a mesa tentou fazer essas duas trabalhar nessas duas escalas né a academia é mais uma solução do que um fomentar isso é mais uma solução eu acho que eu acho que não significa fomentar Alexandre significa conhecer conhecer interpretar e agir sobre aí é diferente né não é bem há uma como eu estou dizendo é um campo complexo há muitas facetas que podem ser exploradas nas contradições desse próprio modelo todo modelo tem uma contradição a partir do qual a gente desmonta ele por dentro e eu queria encerrar a mesa e pedir para os nossos queridos participantes falarem muito rápido dois minutinhos que eu sei que a gente tem um pouquinho a mais né Luana podemos só falar dois minutinhos sobre uma questão chave que é que é a questão eu vou chamar assim né o pessoal não gosta do desenvolvimento sustentável né mas eu queria que vocês falassem dois minutinhos de como vocês estão vendo essa questão da relação entre vulnerabilidade ambiental e meio ambiente crise do clima crise ambiental eu acho essa considerando que todos vocês aqui estão atuando na realidade eu vou achar que nós vamos ter um painel muito bacana então eu vou passar aí na ordem das apresentações Bruno dois minutinhos essa questão eu vou voltar para Medellín novamente que a minha experiência de trabalho é o meu objeto de estudo e está existindo uma correlação bem interessante nesse momento também porque esse projeto Medellín esse plano Medellín projeto urbano integral Medellín ele não só trabalha com urbanistas nem com arquitetos são equipe multidisciplinar que do qual é transcende a arquitetura e o urbanismo e muitos projetos dentro do projeto urbano integral está sendo trabalhando essa questão do ambiental também a recuperação das bacias hidrográficas de Medellín a recuperação também dos olhos d'água que na maioria desses morros possui a questão também do meio ambiente do cuidado com o meio ambiente eu acredito assim o projeto urbano de Medellín ele transcende toda aquela nossa ideia da questão só urbanística mas um cuidado total do qual a gente necessita ter hoje no momento um equilíbrio entre todas as ações que levem um bem-estar maior população acredito que é bastante interessante esse debate do momento que a gente vive esse momento perigoso um momento de trevas que a gente está vivendo não somente no Brasil mas no mundo inteiro e sim é bastante importante Laura Bom como não tem jeito fácil de responder nenhuma dessas questões que foram colocadas eu queria só jogar um molotov aqui na conversa e dizer o seguinte sobre a sustentabilidade sinceramente eu acho que nesse mundo capitalista isso não é possível não existe forma sustentável de produção capitalista isso é a minha opinião e de outras pessoas também de qualquer maneira sobre um último comentário realmente muito breve sobre esse negócio da autoconstrução e da superexploração do trabalho eu vou jogar um elemento também pelo menos não é trabalho alienado pelo menos a autoconstrução é para garantir a permanência das pessoas na própria casa é a garantia de sobrevivência delas então assim será que o problema é a superexploração é o trabalho ou é a alienação desse trabalho então eu vou fechar aqui beijo gente foi muito bom adorei obrigada parabéns para todos obrigada querida na nossa apresentação próxima é a Thais a Thais não está bom eu já falei muito Cris fala alguma coisa olha pessoal quero agradecer imensamente foi um debate assim muito profícuo instigante vamos levar isso depois para debates futuros muitas questões interessantes e essa questão última que você colocou Ana realmente é enfim horas e horas de debate mas eu estou muito alinhada com o que a Laura disse eu acho que enfim não tem como se fazer nesse modelo que a gente vive agradecer imensamente gente muito obrigado aqui pelo debate estimulante valeu Thais quer falar não vi que você estava aí vou falar só um pouquinho acho que não entra muito no meu tema de dissertação mas entra um pouco mas entra muito no tema aqui da sala né essa parte de áreas de vulnerabilidade e a questão de sustentabilidade a gente vê muito esses pontos mais vulneráveis sofrendo com épocas de chuva acho que em março a gente vai conseguir ver mais coisas a gente viu o que aconteceu no Acre e é isso eu acho que a gente tem que olhar muito para essa parte também de zoneamento de como os gestores trabalham né nessa parte de entregar um território para que possa ser para para a área de interesse social né mas sem olhar muito para o saneamento né da parte de infraestrutura a gente está agora nesses últimos dois anos começou a falar muito sobre sobre saneamento básico né e também da posse do território né quando essa fala de autoconstrução a gente tem por exemplo no governo de São Paulo o projeto do Cidade Legal que ele dá para em bairros que já tem a infraestrutura né a posse de ter o IPTU né porque ele tem né uma escritura no cartório do terreno mas ele não tem da casa então ele ainda dá metade porque a pessoa comprou aquele terreno de repente construiu naquele terreno construiu a casa dela mas ainda assim eu acho que os gestores eles não eles não dão um instrumento para que aquilo tudo que a pessoa construiu seja totalmente dela ela ainda tem que usar uns recursos que é o que eu mais vejo porque eu trabalhei muito tempo nessa área que é usar o dinheiro da aposentadoria para fazer a escritura da casa né então a gente trabalhando nessa área de gestão que eu trabalhei por muito tempo como técnica e tal eu ainda vejo que os gestores eles ainda não entendem o que é e eu vejo muito que na área acadêmica a gente não tem muito conhecimento do que é arquitetura legal né porque para a pessoa conseguir se ela precisa de um arquiteto de um engenheiro civil e de um advogado né e na arquitetura a gente não vê muito né eu trabalho muito com arquitetura legal então eu pego bastante nisso porque a gente vê questões de incêndio né a gente como arquiteto a gente tem que entender isso código de obras orneamento né plano diretor e essa participação que eu acho que é muito pouca para a área acadêmica né do arquiteto entender que ele também faz parte disso e sei lá e de repente conseguir incentivar ou criar né um grupo formado de pessoas que possam colaborar e contribuir já que os gestores não abrem tanto espaço técnico né não fornecem tanto espaço técnico para fazer com que as pessoas que tem essa auto que tem a sua a sua casa mas que tenha documentação para que seja realmente dela né é isso obrigado Thais vou passar a palavra agora ao Zé geralmente vulnerabilidade social que é o nosso tema dessa mesa coincide mesmo com vulnerabilidade ambiental e é interessante que a gente tenha na hora do debate tratado de autoconstrução o oposto da arquitetura né Thais estava agora mesmo dizendo como a gente é difícil sequer se aproximar do tema que nós que viemos no mundo que lidamos com legalidade legislação de incêndio e tudo mais de qualquer forma eu eu olhei o programa da 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 eu acho que não há nenhuma mesa dedicada ao tema da autoconstrução que a gente na qual nós fomos atraídos gravitacionalmente para isso né talvez se a gente devesse pensar então o novo como tornar a autoconstrução anticapitalista porque ela está tensionada em todos os momentos a população e não pára que a gente faz porque se a gente conseguir isso a gente resolve problemas de vulnerabilidade ambiental tenho certeza obrigada obrigada Zé Sérgio o que o debate a partir da pergunta do Alexandre é o debate como você respondeu é um debate fundamental mas assim não acho que seja acho que a palavra não é fomentar acho que a palavra é interpretar entender a parte da dimensão e da enormidade da realidade que está posta a respeito da autoconstrução no nosso país hoje a gente compreender justamente como mitigar aspectos como esse da supra-exploração dessa população em torno ao dever de construir a sua própria habitação o seu próprio lugar de morar então assim acho que é uma transição e uma valorização daquilo que há de positivo também neste contexto então isso e sua pergunta para ficar na minha apresentação e me lembrar do que o próprio Ianterna falava quer dizer naqueles sistemas por exemplo de energia que ele defende como parte dessa industrialização parcial e de solução nesse sentido ele fala de geração já nos anos 70 ele fala de reciclagem ele fala de autogeração de energia ele fala de ele fala de recirculação de água do sistema de recirculação de água que possa fazer da casa uma unidade autônoma independente de uma rede urbana e aí o que a Laura traz é justamente onde quer dizer como falar no nosso sistema atual de casas autônomas que estariam desconectadas de um sistema urbano que para nós é paradigmático de luz energia e esgoto então são soluções tecnológicas que ele cita lá atrás que não saíram do papel saíram de maneira muito sei lá na estação na estação na Antártida então a provocação para ficar na minha apresentação a partir da sua pergunta que me ocorreu foi essa Obrigada Adriana Gente quanto a provocação do Alexandre eu vou só colocar talvez as experiências da residência da UFBA talvez seja interessante pensar para pensar como a academia pode conversar com esses processos constructivos coletivos mas quanto a pergunta da professora Ana eu vou ter que concordar com a Laura que não é possível o desenvolvimento se sustentava no capitalismo mas mais uma coisa que eu queria colocar muitas vezes as soluções que o próprio sistema produz e coloca também surgem como mais cobranças para os espaços vulneráveis então você precisa reciclar você precisa parar de comer carne você precisa produzir seu próprio alimento e muitas vezes não é possível então além de eu achar que são problemas são questões que não vão resolver se a gente não reestruturar o sistema mas se coloca por mais uma questão mais uma cobrança então às vezes por exemplo a questão do veganismo vegetarianismo comer carne é sinal de ascensão social você produzir consumir enlatado industrializados também então eu acho que também além disso ainda surge como mais uma imposição para os espaços vulneráveis então acho que é só mais uma questão que eu acho que seria interessante colocar Obrigada Obrigada Adriana Obrigada a todos acho que foi uma excelente mesa fiquei muito contente saí daqui com a cabeça fervilhando e acho que tem um projeto de pesquisa para tocar com a Cris a partir das discussões dessa mesa e espero encontrar em vocês que estão aqui não só participantes dessa mesa mas também risomas e colaborações nisso que eu acredito que só funciona se tem décadas pela frente Obrigada pessoal nós temos que encerrar agora infelizmente eu queria agradecer imensamente aos participantes da mesa aos ouvintes e a organização do Enampark Foi um prazer Tchau gente Muito obrigado Muito obrigado Pessoal muito obrigado Obrigado